E aí, galera do YouTube? Eu tô vindo avisar pra vocês que eu faço live de terça a domingo no Facebook, começando pontualmente às 8 da noite. Tô sempre jogando LoLzinho, tem podcast, tem quadro com sub, jogando a normal game. Também tô sempre finalizando o lançamento de PC e console. Então dá uma passadinha lá, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? É nóis, bom vídeo! O que é na Botafone? Ah! Que isso, meu Deus? Alguém quer ser ele? Ele é 26, corre! Eu não consigo ir embora! Não, 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 não. Não! Não, não, não. Não, amada. Eu queria butterfly. Ah! Isso me... Será que ele é nível alto? E, né? Não vou esperar dar o delay. Cagão. É? É, gente. Melhor não ir, não. Max Hide Battles. Defeat Dynamax Pokémon. E você tem a chance de pegá-los. Invite others can, gente. O que é isso? O que é isso que eu tô fazendo? É tipo uma raid? Caramba, eu posso jogar com outras pessoas? Amada, que legal. Demora? Tá chamando seus amigos? Ah, é meus amigos? Ah. Então, vamos. O que é isso que eu tô fazendo? O que é isso que eu tô fazendo? Ele é um... Cupcake? É. Cupcake? Cupcake? Tchau, tchau. Que peixinho é esse no meio ali? Uau. Eu não sei como é que usa, foi mal. Não dá pra reviver ele? Não dá pra colocar outro. Como que eu uso o Dynamax? Eu não sei. Tá na metade, não dá. O que é isso? Ah, o Eevee. Gostou? Ele não morreu. O Eevee só faz isso? Morreu. Ele explode. Não, agora ele tá fraco. Uh, o Pokémon Gigante. Toma! Caralho, que da hora, velho. Pega, 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 pega. Pinico, pega. Uh, eu quero fazer isso de novo. Deixa ele assim. Vai lá, que bonitinho. Ele parece com aqueles Machamp. Nossa, ele tomou muito dano. Eu acho que ele vai morrer. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele assim. Eu tô achando que eu vou matar ele. Pegou. Deixa eu tentar acampar do jeito que vocês falaram. É... Pokémon Ken. É... Ai, meu Deus, velho. Puta que pariu. Como que faz pra ele pegar a bolinha? Ah. Ah, meu Deus, velho. Puta que pariu, mano. Mano, o pudim tem medo do conto. Mano, alguém imprinta isso, velho. Deixa eu ir nesses negócios vermelhos. Ó o cara aqui. Ele falou, ó, vamos cozinhar. Você veio pro lugar certo. Ele tem muitos ingredientes. Lol. Que legal. Vamos cozinhar. Deixa eu fazer o bagulho... Ai, meu Deus, aquele Pokémon esquisito de novo. Tá, peraí. Deixa eu vir no menu. Cooking. Nossa, esse cooking parece o negócio do... Do Breath of the Wild, velho. Olha isso. Vamos ver. Ingrediente. Vamos fazer macarrão. Ele tá falando que isso aqui é... É tipo uma pimenta. Mas o sabor não é muito bom, é isso? Isso adiciona sabor. Mas não pode ter nada doce, é isso? Ai, eu não sei o que eu ponho. Eu vou pôr esse. Eu não sei o que eu ponho. Eu acho que eu vou pôr isso aqui. É, eu vou pôr os três. Como assim? Que loucura. Que loucura. Que legal, velho. O Ronaldo gritando. Gente! Ah, porra! Meu coração! Ela tem limite. Nossa, isso é muito legal. Nossa, eles também comem comida de humano. Ficou bom. Olha que maravilha. Não, eu não quero. Eu não quero. Deixa eu falar com os outros. Ele tem um cara mesmo malvado. Ai, ele é muito fofo. Ó, o Indy quer brincar com os outros pokémon. Ele foi embora. Amada. Deixa eu ver o meu. Ele tá satisfeito? Ele gosta muito da minha atenção. E tá curiosa... É só isso que ele fala. Eu falei com todos, né? Ah, eu não falei com o Couto. Pera aí. Pera, Miau. Sai da frente, Miau. Não, Miau. Amada. Miau. Vai passear, Miau. Eu quero... Sai, Miau. Ele não sai da frente. Amada, sai da minha frente. Aê, pronto. Vem cá, caralho. Ele quer mais atenção. Ele tá impediado? Sai. Ele vai embora. Caralho, velho. Será? Que merda. Esse grito dele doeu o meu tímpano. É agora, galera. É agora, galera. Meu Deus, velho. Mano, sabe o que isso parece? Sabe aqueles... Negócio bizarro de anime que o bicho vira um coelho bonito de gancho assim, sabe? Caralho. É isso. O que eu uso contra esse bicho? Eu achei que fogo funcionava, mas aparentemente não. Eu acho que ele vai me matar. Ah, não. Caralho. Mano, tem um Baiapu. Olha isso. Ataque. A Togepi deu o maior dano nele. Isso é muito legal, velho. Olha isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse negócio da pokebola é muito legal Estrasse vai pegar? Pegou, nice Isso é muito legal, velho Cadê os Kenji? Não era pra ele ter upado? Você vai upar Ele pula na... Meu Deus, agora ele tem uma roupa Onde é o cabeleireiro? É aqui 3 mil reais o cabelo Hum Que lindo Que lindo Não sei Eu acho que o meu é esse mesmo, não? Só que a minha franja é mais assim, ó É, eu acho que é esse aqui mesmo Eu vou mudar só a franja É, ó Nossa, ficou igualzinho Adorei Eu queria jogar mais, é, falta meia hora pra minha vó já acabar Eu vou tentar Não sou filha da puta Não sou filha da puta Sua Kinga Não acredito Eu não sabia que tinha esse Pokémon aqui Eu adoro ele Eu adoro ele Eu amo ele Eu amo ele Eu gosto muito dele Eu quero, tá O jogo vai ser Eu amo o Growlite, velho Eu amo muito o Growlite Vamos aqui Vamos aqui Eu acho que eu vou socar aquelas pedras todas no chão O que é isso, meu? Tem uma bunda no rosto? Tem um gato? Isso é um gato? O que que isso é? Eu não sei do quê que ele é, mas eu vou usar fogo nele Dá para pegar o Subble depois? É um gambá? Nossa, é mesmo, é um gambá! LOL Mano, a Togepi é o boneco mais roubado disso aqui Ela cura, ela dá muito dano, ela é imortal Morreu Mano, a Togepi é tipo roubadíssima, como que pode? Eu quero a Togepi Alguém me arranja ela Tipo, WTF Aeee Eu acho que eu vou usar o pudim Vamos ver qual vai ser O que é esse cara com microfone ali, velho? Hum, vou usar esse aqui Mano, esse é muito legal Esse é muito legal, velho Olha ele gigante, velho Que da hora, é muito legal Caralho Matou a... Matou a... o sol Morreu A cara dele Nossa, não dá na vida, não Mano, esse borrinho, ele é forte, velho O que é aquele bicho ali? Deixa eu usar esse poder aqui Deixa eu usar esse poder aqui Desse bicho aí, que bicho é esse? Caralho Mas ele vai morrer agora Que bonito Nossa, não fez nada O borrinho mata Não Não, eu não quero trollar pokeball não Me deixa em paz E agora? Eu acho que a gente já rodou tudo, né? E agora?